Eu vou falar uma parada pra vocês, hein? Eu já tô ficando revoltado e com vergonha desse RTC. A situação não muda, rapaz. O pior é que eu tô também tomando na tarraqueta no BO2 lá. O Japa já me passou, vocês já viram isso. Mas eu não vou deixar barato, não. Lá eu passo ele, lá eu tenho a manha, vou ganhar um XP extra. Bom, aqui eu tenho 22 minutos, tinha que ser 22 pra ficar com o melhor score no Team Deathmatch. É bem possível. E tenho aí 2 minutos pra fazer 6 kills. Então essas duas aqui, esses dois contratos eu consigo fazer. Esse daqui nem pensar em 2 minutos fazer 25 kills, nem se eu fosse o Rambo. Então vamos lá, vamos procurar uma partidinha. Vou ver, galera. Não tem como prometer não, mas vou ver se pra amanhã eu faço um Open Lobbyzito. Como de costume, chamo o amigo do Flemish. Vou tentar chamar o Japa. Fazer um Open. Nossa, hein. 3x3 em Hanoi, velho. Vai ser lenta essa partida. E vou torcer pra dar uma galera join aí. Fazer essa partida ficar mais agradável. Se bem que pelo horário que eu tô jogando, não sei se vai entrar muita gente não. Isso se essa partida aí for BR, não for um host gringo. Mas enfim, vou tentar fazer uma daquelas pareszinhas lá de Domination ou Demolition. Pra gente brincar um pouco junto. Eu já tô sentindo falta, imagino que vocês também. Mas antes eu preciso liberar a minha Comendo. Eu quero atirar em vocês de Comendo. Vamos lá. Sala BR. Impressionante que o controle 1 tem 4 barras e o controle 2 tem 3, né? Esse jogo é uma maravilha, rapaz. O cara na mesma casa, no mesmo videogame, consegue ter a conexão pior, entendeu? Bom, granadinha aqui. Vamos ver se a galera vem dali ou não. Explodiu, não deu hitmark, não deu nada. Aparentemente não vem ninguém daqui. Vou só proteger as costas aqui. Ninguém. Teamate entrou ali. Devem ter ido tudo pra casa do meio lá, ó. Opa, teamate morreu aqui, ó. Bom, peguei um só. Beleza, peguei um assist no outro cara. Ali a teamate tá relax. Algo me diz, tem alguém aqui em cima de mim. Quando a partida tá lenta assim, fica fueda, viu? Deixa eu mandar aquele jammer aqui nesse meio. Tem 4x4. Opa, 4x4 não. 5x5, tô escutando. Nossa, o cara atacou. Ele vai ser 4 aqui dentro, hein? Pegou o teammate, pegou. O teammate não pegou. O cara pegou o teammate. Fugi, beleza. O cara deve vir atrás de mim. Vamos esperar. O cara tentou me stunar. Ó, deu a cara. Já levou, beleza. Não sei se veio mais gente. Eu já vou descer por esse lado aqui, porque lá não tá bom. Tá cheirando bem. Boa, teammate. Se esse cara vem pra cima de mim, eu juro que eu tomava. Que eu não fazia ideia de que ele já tava aí. Ó, o cara tá no spy plane. Nossa, que mira horrível. Sua 7 se protege agora. Agora se protege que a tua mira foi um boxtelê. Nossa, de novo. A mira tá uma merda, mas tá tranquilo. Pelo menos eu tô conseguindo ficar vivo. Não tem nada pra tacar ali. Eu vou tacar um counter. Nossa, obrigado, teammate. Você me salvou. Tudo bem? Queria ter te salvo. Você me deu pra pegar e assistir. Não queria pegar. Ó, subiu um carinha aqui. Ai, o cara me viu. Fudeu. Guys, eu não sei pra onde foi. Cuidado aí, teammate. Tem nego aí em cima. Boa, tem outro ali, teammate. Tem outro ali, teammate. Boa, peguei. Peguei o cara. Peguei o cara. Deve tá aqui embaixo o outro. Deve tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Pegou o cara aí? Pegou. Boa. Agora vai subir nego aqui. Vai subir nego aqui. O cara veio lagando igual um caralho, mas tá valendo. Já paguei um dos contratos. Nossa, o cara na janela parado me esperando, velho. Que filha da puta. Já tinha pego. Bom, a partida começou a movimentar agora, hein? Tacar essa granadinha lá dentro. Olha a mira. Coisa linda. Meu Deus, na janela, hein? Você nunca foi tão bom de granada quanto eu, fala a verdade. Um dia você vai ter essa noção de granada que eu tenho, rapá. Ué, perdi o outro contrato? Ah, claro. Um eu ia perder mesmo. Tá certo. É quando acabar a partida. Se eu tiver em primeiro, eu vou ser o... Eu vou concluir. Vai. Vem cá. Entra aí. Boa. Mais um counter. Beleza. Tô jogando bem. Tô com tudo pra conseguir vencer esse contrato também. Calma, teammate, que sou eu. Não se assusta. Beleza. Aí, tô tomando pela janela ali, ó. Taca uma granada ali dentro. Não pegou. Taca o gás. Desceu aqui. Mas já tomou um. Veio dois. Por que veio o segundo? Ah, que merdaça. Eu taquei o gás ali, aparentemente, em ninguém, né? Ai, cara. Olha a merda que eu fiz. Deu uma tremida aqui estranha na tela, velho. Eu queria ter tacado lá. Isso aí que eu queria ter tacado essa granada, velho. Tá em cima, teammate. Tá em cima. Pô, por que você pegou o viadinho? Por que você tem que estar de scavenger também? Ah, olha. Eles foram lá pro outro lado. Deixa eu subir aqui, teammate, nenhum subindo. Tomara que bom. Deixa eu tacar um jammer aqui pra não pegar a clay, mano, né, velho? Nossa! Por que que tinham dois? Eu juro que eu pegaria. Tudo bem que o cara tava esperando, mas eu juro que eu pegaria. Ó, o teammate tá 11 barra 3. Ô, meu Deus. Vai ser igual na outra partida que o teammate vai só aparecer pra mim passar, né? Tacar uma granada aí, filhão. Eu senti a tua presença. Não, não tinha ninguém. Acho que eu vi demais. Eu jurei que tinha um cara aqui dentro. Se eu subir aqui, aí veio uma granada dali. Ó. Boa, já foi mais um double kill, double headshot. Maravilha. Te mate com o Hill e vai ser foda, hein? Não vou conseguir passar ele, não. Ô, Ghost. Nossa. Fiquei vivo. Ai, ai, ai. Bela granada. Parabéns, morra. Tô na frente dele ainda, porque eu tenho duas assim. Espero que o cara não consiga mais quase kill nenhuma. Ai, meu Deus. Deixa eu tacar essa granada aqui, vai. Morre, por favor. Muito obrigado. Não, não corre, não. Não corre de mim, não. Isso que é bom. Valeu, cara. Assiste. Puta que pariu. Boa, um counterzinho pra ajudar. Opa, o cara tá aqui. Boa. Ai, o cara vai fazer a festa nesse spawn ali, velho. Nossa, cheguei levando os dois. Maravilha, é meu. É meu. O cara já me passou por causa dessa porra, dessa shopper miserável. Entrou alguém aqui que eu vi. Eu sei que eu vi alguém aqui. Olha lá o cara lá. O ultimate já levou. Não, o cara levou ultimate. Bom, o ultimate tá ali atrás. Tinha outro cara. Tinha dois aí, segredo. Bom, acho que levaram o ultimate, mas agora eu corro por aqui. Eu não posso ficar em último, velho. Olha o cara aqui. Boa. Vamos mandar um pontinho a mais. Tentar entender onde os caras estão. Ninguém deu a cara. Medo. Ô, porra. O cara errou a facada ou é impressão minha? Não, por favor. Não deixe esse cara ficar na minha frente. Ui, susto. Beleza, levei um kill meio lagado, mas levei. É meu, ninguém tasca. Tem um cara aqui em cima, eu não tenho granada. Taca o gás. Alguma porra tem que pegar esse cara. Tem dois aqui. Acabou. Eu fiquei em segundo. Puta. Porra, eu fiquei com o mesmo número de pontos, velho. O cara tinha um kill a mais, cara. Puta que pariu. Eu nunca vou conseguir ficar em primeiro na porra de uma sala de team deathmatch. Ô, BlackRock, viado. Nem vou BlackRock. Foi Roninho, né? Eu ia falar Ronio. Caralho, eu fiquei com o mesmo ponto do cara. Bom, ele tem que considerar, né? Tem que considerar contrato pago, né, velho? Mesma quantidade de ponto. Perdendo por critério de desempate, velho. Não, ela só me deu um contrato mesmo. Não, o tempo eu tenho. Eu fico relax por isso. Mas, parra. Em 16 minutos. Tem mais duas partidas, pelo menos, aí. Mesmo que sejam partidas antes. Se forem partidas rápidas, dá até pra ter três. Bom, vamos ver se dá pra comprar algum contrato aqui. Esse daqui já era. Expirou. Kill de fall, não. A6 de não. A.K. Não tô afim de jogar. Aqui é o que tá rolando. Daqui, vamos lá. Tomar Hawks. Não quero. Slut of Hand. Aí, Slut of Hand. Sempre Slut of Hand. Nunca vou deixar de usar essa porra mesmo. Já cheguei no 44? Ainda não, velho. Quanto é que falta? Mil. Mil. Se eu pego aquele... Nem se eu pego o contrato. Se eu sou o líder da parada. Agora aqui... Olha a cretinice, velho. Aqui no lobby ele me põe em cima do cara. Do Roninho. Tá vendo? Puta. Foi só pra não me dar o contrato. Esse critério de desempate ridículo aí. Na moral. E caiu o Hanoy de novo, velho. Como assim? Eu jurava que ia cair a Havana. Deve ter trocado o lobby, né? É a única possibilidade que eu enxergo. Bom, não tem problema não. Vamos lá. Ô, Roninho. Caralho, um kill a menos, hein, filho? Porra. Tá até de sacanagem, né, pô? Se eu... Podia também ter pego um dogzito, né, velho? Dogzito ia me dar bastante kill. Vamos lá. Vamos tentar. Tem um tempão que eu não pego um streak maneiro. Eu tô com saudade de Blackbird, velho. Deve ter o quê? Uns dois episódios? Ou três que eu não pego um Blackbird? Por aí, né? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Agora eu já concluí aquele contrato. Deixa eu voltar pro meu Lightway, mano. Já joguei muito de AUG, né? Vamos de Famas. Eu sei que vocês estão com saudade da minha Famas. Eu tô ligado. Bom, cheguei aqui em cima. Já vou tacar aquela stun ali pra garantir. Não deu cara a ninguém. Uma granadinha aqui. Alguém tá ali em cima? Não. Tem um cara ali que tá morto. Opa, opa, opa. Leg, leg, leg. Por que que eu não sou o host de novo? Bom, vai virar, galera. Vai virar. Nossa, o que que esse cara tá fazendo aqui em cima já, velho? Porra. E eu sabia que ia virar. Nossa, os caras já estão de spy plane. Então o cara vai vir aqui em cima de mim. Olha o monstro. Valeu, falou, sangue bom. Valeu, falou. Vem pra cima de mim aí. Agora quero saber. Quero ver você saber onde eu tô. Dá aquela camperadeta básica, ó. Ó, o stun chegando, ó. Opa, teammate aqui tomando tiro. Levei o carinha. Tem outro não. Não sei. Meu spawn veio pra cá. Beleza. Ó, o carinha pegando teammate aqui, ó. Sobe aqui pra pegar o cara, velho. Vem, vem. Boa, já foi o primeiro. Já foi o segundo. Deixa eu correr pra cá. O carinha tá aqui em cima, mas a galera vai vir por aqui, ó. Destruiu o meu jammer, o viado, ó. Ai, ai, ai. Não, 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 não mata. Nossa, que merda de timing de reload, velho. Spyplane é o caralho. Enfio teu spyplane no cu. Pô, hitmark não, né, velho. Ó o cara lá. Boa, já levei. Tem um cara aqui, tem um cara aqui dentro. Nossa, colocando a Claymore. Ainda bem que ele não colocou, tem outro. Boa, garoto. Coisa linda. Demorei, mas matei. Demorei, mas matei. Vamos stunar o cara lá. Botar aquele jammerzito aqui pra quem quer que tiver vontade de subir. Ninguém. Beleza. Dá pra dar uma avançada. Meu spawn foi pra ali. É capaz dos caras estarem bem longe. Pintou um maluco aqui embaixo. Já levei. Maravilha. Promovido. Level 44. Lebrei a comendo. Já liberei a comendo. Era essa que eu queria. Olha, coisa linda. Sabendo que o cara ia dar a cara. Já prevendo. Já tomei. Ai. Escorregou o dedo do analógico, velho. Não. Olha. Eu não tinha como perder pra esse cara, velho. O cara errou a facada. Era aqui o certo. Eu juro que escorregou o dedo do analógico. Puta que pariu. É muito azar, né? Não. Fala a verdade. Quando eu tinha a chance de um streak. Boa. Teamate levou um. Eu levei o outro. Vambora, teamate. Vamos avançar junto. Bom, spawn de vocês veio pra cá. O dos caras deve estar aqui pra baixo. Só dar uma olhadinha. Olha o cara lá. Dois. Ele veio os dois. Teamate deve estar puto. Porque era tudo kill dele. Ele pegou duas assist. Boa. Pula pra cá. Não sei de onde os caras vão vir, não. Se o teammate veio dali, não é dali. Mas pode ser que já tenha alguém aqui em cima. Não. Não tem. Beleza. Onde é que tá esse spawn? Ó. Sabia que tava por aqui. Opa. Vai vir alguém atrás de mim aqui. Valeu. Falou. Nascendo lá ainda os caras. Foi um ghostzinho pro caralho. Não era nem ghost. Porque ele tava aparecendo no minimapa. Pula aqui. Tem gente nascendo ali ainda. Não rouba meu kill, não. Teamate. Não rouba meu kill, não. Caralho. Tem um só sete flames ali. Ih, vai chegar ou não vai chegar? Boa. Peguei um blackbirdzinho que eu já tava com saudade. Maravilha. Agora vai, hein. Agora eu tô sentindo que vai. Cadê o cara? Tá aqui embaixo de mim. Tem dois. Tem dois. Porra, mata só sete. E agora? E agora a merda que você fez? Ó. O cara tá me solhando. Tacou uma stun. Vai tentar subir. Tacou outra. Mas ele levei. Mas eu levei. A stun tá me pegando. Sai. Sai que eu quero ver meu minimapa. Caralho. Aí tem dois aqui, ó. Dá essa galico supresso. Não morre não. Não, 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 não. Eu juro que eu já tava lá dentro, velho. Como é que esse cara não morreu, velho? Eu tinha enchido ele de tiro, cara. E eu já tava lá dentro. Eu já tinha mudado. Eu já tinha entrado, velho. Bom, morre logo, velho. Morre logo. Bom, tem gente vindo por aqui. Tem gente vindo por aqui. Ou não. Ou já mudaram de lugar. Mudaram de ideia. Foram pro meio não. Tá me esperando. Ai, caralho. Mandou bem. Mas, bom, agora eu vou ficar em primeiro, né, velho? Vai dar o cu, né? Ah, só falta o cara do outro time fazer mais score que eu, time. Não vamos deixar uma merda dessa, meu time. Olha, velho, esse cara é um camperzinho de merda. Olha lá, ele fica parado com a DS lá na casa do caralho, velho. Porra! Ai, por que que essa stun não pegou um pouco antes, velho? Eu taquei a stun e fui correr pra me defender. O cara já vai me passar, ó. Ainda não, ainda não. Mas, porra, daqui a pouco vai, né, velho? Olha ele ali. Acho que o teammate levou ele. Levou, agora levou. Boa, teammate. Sai, teammate. Porra. Como é que você deve ter falado a mesma coisa? Sai, caralho. Nossa, velho, esse cara não, não. Vocês viram isso? Caralho, ele não tem recoil, não. Não tem dano. Quando eu atiro nele, a mira dele não sobe. Ele tá de hardness, filho da puta. Vai se fuder, velho. Porra, eu dei um tiro na lata do maluco. De repente, ele vira e me mata. Sem nem se preocupar, a arma dele nem treme. Pegou ninguém. Pegou ninguém. Então, a gente avança. Deve estar vindo um cara por aí. Entrou ali. Vai sair aí dentro, hein. Bom, tem teammate pra caralho em cima. Eu fiquei em primeiro. Fala que eu fiquei em primeiro. Não, o cara ficou com um score mais alto que eu. Ah, você tá de sacanagem, né, velho? Só pode estar... Nossa, fiz merda de roubei. Alguma porra aqui dentro. Ai. Só pode estar de sacanagem comigo, velho. Na moral. Como é que esse cara ficou na minha frente, velho? Fala pra mim. Como é que meu time deixa uma porra dessa? E o time dele apanhando. 1 barra 12, 1 barra 16. Caralho. Tudo porque eu morri aquela hora que eu não peguei o dog. E aquele cara devia ter morrido que eu atirei nele. Depois eu dei tiro de galil e não varou. Puta que pariu. Não peguei o contrato por causa de um arrombado daquele. Não tem problema não. Liberei a comendo. Bom, o comando é com supresso. Vai ser aqui no lugar dessa famaça. Mas eu vou tirar esse ghost daí que eu não gosto do ghost. Comandito com supresso. É claro, a queima de sempre. Nem precisa pedir pra colocar outra. Nem precisa chorar porque não vai entrar outra. Deixa eu ver o que vai entrar aqui. Não, não é aqui não. É perk 1. E agora? Scavenger. Lightway. Scavenger, vai. Vou jogar um pouquinho de Scavenger. Vou ficar de... Vou ficar de maraton. Vou ficar de maraton. Finalmente um Fire in Range depois de um bom tempo. Peguei o Blackbird dessa vez e caralho, velho. Que morte estúpida aquela, meu irmão. Bom, agora o cara... Os dois caralho. Não, velho. Os dois caras... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de contrato. Não é aqui. 10 minutos. Beleza. Dá tempo fácil. Os dois caras que ficaram na minha frente nas duas últimas partidas estão no meu time agora. Cara, se eu ficar na frente deles eu acho que não corro o risco de alguém no time adversário me passar, né, velho? Pelo amor de Deus, hein? Tomar um gole d'água agora pra refrescar a cuca. Jogar com calma. Fire in Range eu costumo me dar bem. Eu botei o Scavenger só porque eu não preciso correr tanto aqui no mapa. O mapa é pequeno. Então o Lightway... Eu ia ajudar, claro, mas porque o Lightway é foda e OP, mas... Dá pra jogar. Dá pra jogar de Scavenger. Vamos ver se a comando vai trabalhar. Falei tanto da comando vai ser igual a MSMC do Hayas. Falou pra caralho e não fez uma partida decente com a arma ainda. Ah, mas vamos lá. Vamos lá. Fire in Range é teu mapa, só sete. Eu nunca vi você ficar mal em Fire in Range. Não acredito que vai ser dessa vez. Ninguém... Opa, ninguém é o caralho. O carinha deu a cara sim. Pode flechar, não tem problema que eu já te matei. E eu sei pra onde tô indo. Opa, opa, não. Não, não faz isso. Não me dá um connection interruptor dessa no meio da lata. Velho, olha aí. Atrasou toda a partida. Tipo, ultimate, roubou? Roubou o Ghost? Aí você tá me zoando, né, ultimate? Ah, outro Ghost aqui. Tem um carinha aqui dentro. Ah, Lightway. Quer valer sem quanto? Olha lá. Depois o nego vai falar que não é OP. Você viu como é que o cara sumiu da minha frente? De repente ele tava muito do meu lado. É Lightway, velho. Aí você quer me convencer que Lightway não é OP. Nossa, ainda roubaram um dos kills explodindo o carro lá. Ainda pega ou assiste nessa daqui. Opa. A gente morreu aqui. É sinal de Ghost por perto. Ninguém, beleza. Eles devem estar vindo daqui. Eles vão vir daqui. É o caminho deles. É o caminho deles. Beleza. Deve nascer alguém aqui. Aí, ó. Beleza. Já levei os dois. Tá subindo outro Ghost ali. Já dei dano nele, mas eu pego ele por aqui, ó. Ele nem esperava por essa. Ele não esperava por essa também. Subi na hora. Pode ficar. Pode ficar. Você quer tanto ficar aí, fica. Boa. Agora que o cara tá aqui. Não peguei. Boa. Nossa. Pega alguém esse Ghost aí. Eu não quero dar a cara pra ele, não. Tem um carinha vindo aqui. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Vai morrer. Aí, como é que esse cara não me matou? Meu Deus. Vamos atirar aqui e tentar varar a porra toda. Não deu. Vamos pegar pra cá que os caras já vieram. Boa. Ih, o Blackboard não era meu? Eu jurava que eu tinha soltado o Blackboard. Era de teammate. Nossa, eu vou morrer. Ah, granada, filha da puta. Nossa, os caras fizeram um festival ali, velho. Bom, já foi mais um Blackboard pro alto. Agora eles vão passar mal, velho. Olha, velho. A comanda é um doce com suppressor e tudo. Não tem problema. Foi querer roubar meu kill, se fodeu. Foi querer roubar meu kill, se fodeu. Bora, dog. Os dogs não estão fazendo nada, velho. Olha, 20 barra 2 o cara também. Pelo amor de Deus. Eu tô com dog e o caralho no ar, velho. Pelo amor de Deus, hein. Boa, dogitos. Boa, dogitos. Me deem kills. Boa. Lá foi um. Vem outro. Vem outro. Cadê? Já foi pro caralho. E tem outro Blackboard na parada. Caralho, tem dois caras aqui, meu Deus. Nossa, peguei outro Blackboard. Maravilha. Não tem problema, não. Eu não posso soltar. Ah, caralho. Tem um cara aqui dentro. Tem um cara aqui dentro. Acabou. Eu fiquei na frente. Puta que pariu. Finalmente eu consegui. Tá vendo? Foi o dog. Foi o dog que salvou meu rabeto. E me fez ficar na frente. Até que enfim, cara. Até que enfim. Uma partida decente. Com streak legal. Meu dogzinho aparecendo. Eu sendo líder da party. A porra toda dando certo, velho. Até que enfim é em. Contrato ganho. Meu Deus. Eu nunca suei tanto pra ficar como o primeiro da sala, velho. Não que eu seja fodaço, mas porra. B1 geralmente sou dos primeiros. Ah, porra. Nunca ganhei tanto dinheiro. Valeu. Beleza. Mais 3.500. Tá ótimo. Deixa eu voltar aqui que eu não vou continuar jogando. Deixa eu ver meu combat record. 1.70 de win-loss. Tá voltando a subir. Já teve pior. Mas é óbvio que já teve muito melhor do que isso. Tava acima de 2. Eu interrompi. Eu dei a pausa nessa série. Quando o McLeish morreu. Exatamente a 2. Acima de 2. E o meu KD também tava acima de 2. Porém o KD tá melhorando 1.96. Daqui a pouco eu consigo superar. O win-loss é que caiu demais, velho. Tava muito melhor do que tá. Bom, mas tá aí. Encerrado mais um episódio. Eu quase não consegui falar. Deu um tilt na garganta. Amanhã tem mais RTC. Galera, deixa eu só avisar. De vez em quando vai falhar um aí. Eu tô com algumas coisas aí. Que eu tenho que correr atrás. Na vida pessoal mesmo. Daqui a pouco vocês vão saber. Eu falo a porra toda pra vocês. Então se de repente um dia ou outro não tiver. Como já faltou ontem. Eu acredito. Não se assusta não. Eu vou twittar a respeito. Vou falar sobre isso. Tá, Alex? Mas no normal vai ter sempre. Amanhã tem que já tá garantido. Fica ligado aí. Beleza? É isso, galera. Valeu. Falou um som.